Você quer informação, quer o furo, a notícia, você quer saber. Mas você também quer resultados, uma rua melhor, um bairro melhor, uma vida melhor. Você quer justiça, quer saúde, você quer segurança. Você quer ouvir, mas também quer cobrar. Quer a credibilidade, a transparência, a opinião. Você quer que as coisas aconteçam, pois saiba que você pode contar com a gente. Santa 40 Anos, o seu jornal, a sua voz. A CIDADE NO BRASIL